Se você tá assistindo essa live agora, ela é uma gravação e aconteceu hoje, quinta-feira, às 15 horas e 55. Esse é o horário que nós, eu junto com vocês, decidimos que ia rolar essas lives. As lives do Desconstruindo. O que é o Desconstruindo? É a sequência de lives, o programa, sei lá, põe o nome aí que você quiser, que eu faço todas agora, a partir de hoje, a primeira, né? Quinta-feira, às 15 horas. Pra quem é essa live aqui? Gente, essa live é pra você, que é pai, mãe de cachorro, tutor, dono, sei lá, como você se titula. E essa live também é pra você que é adestrador, que trabalha com adestramento, ou que gostaria de trabalhar com adestramento, que tá afim de começar no adestramento, tá? Então é uma live que eu ajudo tanto donos, né? Tutores, pais ou mãe de cachorro. Eu tenho que ficar sempre repetindo isso, porque depois vem os haters falar mal de mim. Ai, você só fala de dono, você não fala de tutores, então eu falo o que vocês têm que ouvir, gente, tá? E essa live também, ela é pra você que tá pensando em se tornar adestrador, ou você que já é adestrador, e que quer melhorar aí a qualidade do seu atendimento, quer entender um pouco mais sobre o mercado e tudo mais. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos. E eu decidi fazer essa live pelo seguinte, há poucos dias, né, a gente fez um grande evento, né, e um grande evento onde entram novos alunos pras minhas turmas, né, na verdade, pros meus programas de aula, né, tanto o Manual do Cão Ideal quanto o Profissão Adestrador, são programas de aulas distintos, onde um é pra dono e o outro é mais voltado pra adestradores. e aí surgiu, né, dentro do processo desse grande evento, algumas pessoas do imediato, né, ah, eu preciso de alguma coisa pra ontem, ah, eu preciso de alguma coisa pra daqui a pouco, eu preciso de alguma coisa pra daqui meia hora. E aí, isso muito se encaixou, né, com uma das coisas que eu gosto de falar bastante, e até tá acontecendo comigo agora, que adestrador não é médico, né, o adestrador não precisa ficar com o celular ligado 24 horas por dia, né, até porque que nem a minha médica, a minha médica, a médica do meu filho, né, que vai nascer hora por hora, estamos aqui aguardando, podia ser que eu nem fizesse essa live, mas a médica dele fala, né, Rafa, Anny, vocês podem me ligar a qualquer hora, tá, e adestrador não é médico, né, gente, adestrador não é, não precisa ser médico, né, às vezes as pessoas tratam o adestrador como médico, só que quando elas entram nesse tratamento de adestrador como médico, é porque elas já chegaram num final, numa parada que tá precisando muito, né, e elas deixaram passar, é aquele negócio, né, quanto mais a gente vai empurrando com a barriga, quanto mais a gente vai deixando pra depois, mais problemas a gente vai tendo, até que chega um momento em que esses problemas ficam inadmissíveis e não aceitáveis mais, né, e foi isso que torna aí o, às vezes a urgência do adestrador, né, então, e o porquê que eu tô falando tudo isso? Porque existem dois tipos de pessoas, né, existem as pessoas que são movidas ao pra ontem, né, o que que é o pra ontem? Eu preciso disso aqui pra ontem, né, e existem as pessoas que são movidas no, cara, vamos indo e vamos fazendo e vamos evoluindo, né, e qual que é a melhor pessoa, qual que é o melhor pro dono, o tutor que é assim, o adestrador que é assim, eu acho que tem os dois lados, né, do negócio, ah, eu vi o coraçãozinho subindo aqui no Instagram, gente, aqui no Instagram, pra você que tá me vendo agora pela primeira vez, existe uma parada que é o seguinte, eu vou descer um pouquinho a câmera, tá, tá muito pra cima, existe uma parada que é o seguinte, sempre que eu falar algo que faça sentido pra você, você, você manda chuva de corações, pra quem tá no YouTube, a gente manda um hang loose, né, e os alunos, se tiver aluno me vendo aí, já bota a nossa hashtag Impacto MCI, tá, então, vamos lá, vamos continuando aqui, só pra avisar aqui quem não sabia disso, né, que eu já acho que eu tô falando com os meus alunos, dentro do manual do Cão Ideal, dentro do profissional do adestrador, mas às vezes tem gente aqui que não sabe. Então, gente, o tema que eu decidi passar pra vocês, eu estava dando uma colada aqui na minha lousa, é o tema do seguinte, então, vamos fazer essa live aqui, vamos fazer uma live resenha, né, o que é uma live resenha? Vocês vão falando, eu vou comentando, e a gente vai discorrendo sobre o tema, uma live resenha sobre a diferença entre o curto prazo e o longo prazo, do adestramento, do adestrador, do comportamento, no comportamento, da educação, na educação, tá, então, o que a gente precisa focar, né, sempre nessa parada do curto prazo e do longo prazo? Vamos falar aqui, pensando no, na resolução de um problema, né, que a gente quer resolver. Existem dois tipos, né, de formas, de resoluções. Existe aquela resolução que ela é uma resolução que ela vai durar pra sempre, e existe uma resolução que ela é uma resolução que ela é pra aquele momento, que ela é paliativa, que o cachorro vai buscar sempre algo novo, algo interessante, algo que possa fazer com que ele volte e exerça o comportamento novamente. E quando a gente pensa nisso, quando a gente faz isso, quando a gente entende isso, a gente acaba mostrando pro nosso cão que ele não teve nenhum ensino. Então, sempre quando a gente pensa em longo prazo, o longo prazo, ele tá sempre muito voltado a uma educação, né, não se educa, vamos pensar numa criança, né, vamos, vamos, eu vou pensar, eu vou falar aqui no meu filho, né, eu vou falar que ele nem nasceu ainda, mas eu já vou começar a moldar as coisas em cima dele. Vamos pensar aqui na educação do meu filho. O longo prazo, né, a educação nele vai ter que ser a longo prazo. Eu não vou conseguir de uma hora pra outra mandar ver numa educação e achar que ele vai ser educado, né, e aí, lembrando, a educação é diferente de ensino, mas ele tem que ser, eu terei que trabalhar isso a longo prazo, não de uma hora pra outra, né. De uma hora pra outra, muito se pensa e muito se trabalha de uma hora pra outra com correções, né, e não é a forma que eu recomendo que sejam trabalhados, que sejam ensinados aos cães de vocês esse processo de correção e corretivo, né. O corretivo, ele é muito paliativo pro momento, né, e quando se usa muito corretivo, quando a gente tem que usar muito de correção, fica nítido e fica claro que não teve ensino. Quando a gente começa a pensar no ensino, o que acaba acontecendo? Quando há um ensino, a gente deixa de usar a correção. Por quê? Pro cão, o ensino vai valer muito mais a pena do que a correção. Em algum, em determinados momentos, ele para de pensar em ensino, de ter, de, de, de... Ele para de buscar momentos que ele possa errar, porque ele foi ensinado praquilo. Então, sempre que nós buscarmos um ensino no nosso cachorro, menos a gente vai utilizar de correção. E aí, a diferença do curto prazo pro longo prazo. A gente pode sim falar, existe ensinos rápidos? Existe, existe sim ensinos rápidos, tá. Existe processos educacionais rápidos? Já acredito que o processo educacional, ele tem que, ele demora um pouquinho mais. Então, a grande diferença do curto prazo e do longo prazo é basicamente sempre essa. Então, esse é sempre o pensamento que a gente vai ter do curto prazo e do longo prazo. O que que é melhor? Vai depender muito do momento, vai depender muito do cliente. Se a gente estiver falando num cliente, se eu estiver falando com um cliente. O que que realmente aquela pessoa quer? Ela quer uma resolução rápida, e aí uma resolução rápida, talvez a gente vá trabalhar assim, com um processo que é mais rápido, que é mais, óbvio que é mais rápido, que é um processo que talvez não seja um processo de ensino, que vá demorar, que venha demorar, que venha a precisar de um pouco mais de paciência, de um pouco mais de treinamento, tá. Então, isso também a gente consegue trazer pro processo do adestrador, né. Então, existe aqueles, existe dois tipos de trabalho, e eu posso falar muito bem sobre os dois tipos de trabalho, porque eu já trabalhei com os dois tipos, já fiz os dois tipos. E qual vale mais a pena? Gente, é muito difícil a gente entender e saber qual vale mais a pena, porque existe uma coisa que é o seguinte, tem que ser uma coisa que vale a pena pra você que é, hoje, adestrador, né. e em alguns momentos, vão ter coisas que pra você que é adestrador não vai valer a pena, e vai valer a pena pra aquele dono. E a gente tem que entender que talvez o dono, tutor, pai ou mãe, ele não vai conectar com você. E vai ter outro adestrador, vai ter outro profissional que ele vai conectar com o outro profissional e vai estar tudo bem. Do mesmo jeito que existem pessoas que gostam de um tipo de material, e existem pessoas que não gostam de um tipo de material. Existem pessoas que gostam de vermelho, existem pessoas que gostam de amarelo, existem pessoas que gostam de ver, e às vezes a coisa não bate e tá tudo bem, segue o jogo. Do mesmo jeito que tem gente que me ama aqui, que tá aqui porque gosta de mim, eu posso abrir qualquer live pra falar de macarrão, vai ter nego aqui que vai vir falar comigo, vai gostar de falar de macarrão comigo, e vai ter gente que vai me xingar. E tá tudo bem, nada de errado com isso, são escolhas, né. A gente tá aqui de livre e espontânea vontade, ninguém tá preso aqui, eu não fui lá agarrar você no seu Instagram, no seu YouTube pra falar, ó, vem aqui, você precisa assistir minha live. Não, eu abri uma live e quem quiser tá aqui, tá aqui, tá. Então isso é uma das coisas que a gente precisa entender nos processos. O meu processo é um processo que eu gosto de chamar que ele não é um processo curto, ele é um processo mais rápido. Por quê? No processo mais rápido, eu busco uma resolução e uma prevenção. Eu busco um processo de educação e um processo de ensino. então, em diversos momentos, sempre que eu falar aqui com vocês, vocês nunca vão ouvir eu falar que eu busco uma correção. Se eu tenho que trabalhar com correções, é nítido que o meu cachorro, o ensino tá falho ainda. Ou, duas coisas, né, ou não teve nenhum ensino, ou o ensino não tá 100% pro cachorro. Quando a gente trabalha sem que a gente precise corrigir, é nítido que o cachorro teve um ensino e que aquele ensino tá claro. Óbvio, se houve um ensino, houve uma educação e em alguns momentos precisar de correção, tudo bem, né? Agora, o que não pode é precisar muito mais de correção do que de educação e de ensino. Quando a gente pega um processo, vamos lá, falar sobre curto e longo prazo pro dono. O dono, dono, tutor, pai, homem de cachorro, o dono tem um problema, tá? E ele enxerga aquele único problema, né? Eu diria que é como se fosse, eu falo, eu sempre faço algumas analogias que são muito voltadas a ou iceberg ou analogia da macieira. O que que é a macieira? A macieira, ela tá lá, aquela árvore pra fora lá e a gente só vê as coisas que estão pra fora. Então, o processo do dono é mais ou menos isso. O que que ele tá vendo quando ele fala ah, eu tenho um problema com o meu cachorro? O que que ele tá vendo é esse, é esse problema que ele tem com o cachorro dele? Ele consegue ver isso, é a macieira, é a maçã que tá pra fora lá, que tá no alto, que tá lá em cima. Então, ele consegue ver isso. Os outros problemas, eles estão pra baixo da terra, estão na raiz, eles estão enraizados. E às vezes, é o problema da raiz que não te dá uma maçã bonita, uma maçã vermelha, uma maçã gostosa, uma maçã mais docinha. E o dono fica focado em tentar pegar aquela maçã e fazer aquela maçã melhorar. E aí, o que que ele faz? Ele vai lá, aí ele joga água, aí ele tenta fazer alguma coisa, aí ele faz um cortinho do lado de cá, aí ele dá uma podada, e nada daquilo vem resolvendo. Então, qual que é, qual que é o negócio desse caso? Isso é um caso que é um processo mais longo, que ele precisa de um longo prazo pra resolução de um problema. e quando ele vai buscar esse longo prazo, ao invés dele só tentar regar ou tentar algo que seja, digamos, paleativo, que ele vai jogar lá e vai dar certo, ele precisa replantar aquela macieira. O que seria uma replantação? Ele vai tirar um galho que tá bom, vai botar lá, é como se fosse um feijãozinho, vai pegar a semente do que tá bom e vai replantar pra conseguir fazer novamente o processo daquela macieira. Então, ele vai usar um adubo, ele vai usar uma água especial, sei lá, ele vai buscar alguma coisa do tipo. E esse é um processo que ele é um processo a longo prazo. Como é que a gente pode resolver um processo a curto prazo? Eu, quando eu fazia atendimentos presenciais, eu passei pelos dois lados, pelo lado do longo prazo e pelo lado do curto prazo. As pessoas, os donos de cães, tutores, pai e mãe de cachorro, ainda preferem o curto prazo. Eles têm a cabeça do eu preciso resolver isso pra ontem porque já deixou passar do ponto, deixou passar muito do ponto e quando passa muito do ponto eles ficam naquele fluxo do ai meu Deus do céu não aguento mais preciso resolver isso pra ontem. Então eles ficam sempre pensando no curto prazo. E sendo que o cachorro tem uma vida de 15 anos, 20 anos, depende aí do cachorro. Então, o curto prazo vai te resolver naquele momento, naquele mês, naquele dois meses e pra frente vai te dar trabalho. Mas como que a gente faz? O que eu fazia no curto prazo? Qual que é o seu problema de curto prazo? Vamos supor que o problema de curto prazo era xixi, cocô no lugar errado. Chegou um determinado momento que eu não fazia mais o processo de eu ensinar o cachorro. Eu ensinava o dono e o dono aplicava. Assim como eu faço online hoje, eu fazia isso presencialmente. A única coisa que mudava era que eu ia na casa da pessoa presencial. Hoje eu não faço mais isso. Ou, na verdade, até faço. Só que é caro. Tipo assim, é muito caro. Se você quiser que eu vá na sua casa, eu até vou. Mas é muito caro. Depois vocês podem entrar aí na minha bio, no programa de aulas lá. Tem lá, atendimento presencial. Eu tinha parado de fazer real. Tinha até tirado, né? Mas aí eu vi que a galera tá pedindo tanto que eu falei, ah, gente, quer saber? Eu vou fazer. Mas é bem caro. Por quê? O custo pra eu sair daqui que nem aqui. Nesse momento eu tô atingindo X pessoas e tô dando uma baita aula. Pra mim vale mais apenas eu atingir X pessoas do que eu atingir uma única pessoa. Eu prefiro trabalhar online por causa disso. Mas o que eu fazia nesse processo de curto prazo? A pessoa tinha um problema, ela me chamava, eu ia lá pra ensinar ela a resolver um único problema. E aí, deixava com ela a responsabilidade. A gente, óbvio, mantinha o contato, ó, quer o contato, tal, beleza, vamos lá, vamos trocando, vamos falando, vamos acontecendo e eu vou te auxiliando. Mas era específico pra um problema. Exatamente. Um problema ela tinha que, ela botava lá na lista dela. Quando ela resolvia aquele um problema, então lembra lá da macieira que eu acabei de falar pra vocês? Lembram lá da macieira? O que que é a parada da macieira? Então vamos lá, a gente ajustou esse lado aqui da macieira. Então a macieira tava meio torta. Beleza, ajustamos a macieira. Só que Rafa, ainda não tá dando fruto bonito. Aí, vamos lá, me chamava de novo, eu ia de novo e vamos lá, vamos evoluir, tá? Aí, tum, ela me pagava e etc. Então, ajustamos a macieira, trouxemos ela pro reto, ajustamos o, sei lá, aparamos, beleza, e agora o que tá acontecendo? Rafa, agora tá dando uma praga no pé da macieira. O que a gente vai fazer? Vai o Rafa lá de novo, pega lá o negócio, vamos fazer a resolução do problema da, da, da praga que deu na, no pé da macieira. Aí, ia lá e tu. Beleza, ajustamos isso, qual que é o próximo ajuste? Aí a gente vai lá e ajusta o próximo. Então, esse era um processo que pro dono, pro tutor, é um processo de curto prazo. Por quê? Eu ia uma vez, ensinava e ele ia fazendo. Curto prazo que ele me via, mas a longo prazo que ele tentava fazer. Então, das duas formas, tanto a longo prazo quanto a curto prazo, ele precisava de mim muito tempo, tá? O processo de longo prazo que eu faço, que é o que eu faço hoje, que eu até, fazia também com o adestramento quando eu atendia, é um processo que demanda vários dias. Então, o hoje, como é que é um processo de longo prazo, né? O que é o processo de longo prazo hoje? O manual do cão ideal é um longo prazo. Por quê? Além da pessoa resolver o problema, ela também tem todos os processos de resolução, de prevenção. Isso é longo prazo. Você pode usar o manual do cão ideal pra vida inteira do seu cachorro. Não só pra, e digo até mais, né? Não só pra esse cachorro que você tem agora, pros próximos. É uma coisa que você vai ter. Por isso que eu, eu ainda, a gente passou por um processo de renovação dos primeiros alunos, fizeram renovação, entraram com renovação, e os primeiros alunos, eles fizeram renovação. Então, voltaram, renovaram por mais um ano o manual do cão ideal. Por quê? Eles estão no processo a longo prazo. O que é o processo a longo prazo? Cara, é eterno. E aí as pessoas, às vezes, colocam prazos pro adestramento. Quanto tempo dura o adestramento? O adestramento dura a vida inteira do cachorro. todo tempo, todo dia, o cachorro tem o que aprender. Todo momento, o cachorro tá aprendendo alguma coisa. Então, o adestramento, ele é eterno. Ele não tem fim. Ele para. Você para. Às vezes, ah, não quero mais ensinar comando. Mas você continua fazendo processos de socialização, de introdução, de pisos novos. Outro dia, em um dos passeios gigantes que eu venho fazendo aos finais de semana, junto com a Scully, o Marcelo, que é meu aluno e meu amigo do manual do cão ideal, na verdade, ele virou meu aluno e agora ele virou meu amigo, né? Um amigo. Então, a gente tá saindo aí já faz, acho que, quatro semanas que a gente faz passeio grande, passeio de 10 a 12 quilômetros. O último foi de 13 quilômetros quase. Eu, ele, o cachorro dele e a Scully. E no primeiro dia, a gente fez um passeio na Paulista, né? Eu moro aqui em São Paulo, gente. A gente fez um passeio na Paulista, atravessamos a Paulista, descemos, não sei o quê. E na Paulista tem uns bueiros gigantes, uns bueirões gigantes com umas grades. E o cachorro dele estranhou no primeiro dia, né? E aí, qual foi o processo? Má, faz uma passada na diagonal, não passa no bueiro inteiro. Então, o que eu falei pra ele? Faz um processo a curto prazo. Então, a curto prazo, ele fez. Deu certo? Recompensou, beleza. No último passeio que a gente fez, a gente voltou, a gente fez a Avenida Brasil, descemos pro Parque do Ibirapuera, a Avenida Brasil e subimos a Augusta e saímos na Paulista. Cara, ele tinha feito tantas vezes o curto prazo que o cachorro, num momento, na Paulista, de novo, na volta, passou em cima do bueiro. E aí, o que ele fez? Ele reforçou o comportamento. Muito bom, garoto! Isso aí! Então, o processo de curto prazo foram vários curtinhos que virou um processo de longo prazo. Então, ele conseguiu evoluir. Foi um longo prazo. Não foi de uma hora pra outra a gente tentar passar de uma vez no bueiro. Conseguem entender? A gente passou de um lado pro outro, passou na diagonal, ele passou de cá pra lá, daqui pra lá, e aí foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo, e dessa vez passou de uma vez, o cachorro nem percebeu. Foi tão natural e houve tanto ensino, tanto recompensamento, tanta recompensa, zero forçamento, né? Que é uma das coisas que eu tento passar pra vocês. Vamos tentar não forçar, quanto menos forçamento a gente usar e mais ensino e reforço a gente tiver, melhor fica pro cachorro, mais fácil fica pra ele. Então, gente, é possível fazer o processo a longo prazo. Só que, pras pessoas, é como se fosse aquela, a dopamina do chocolate, né? Comer um chocolate, hum, fala aí, quem não come o chocolate não fala, nossa, bom demais isso aqui. Às vezes a gente fica, né? Eu e a Anny aqui, a gente fica uma semana, né? Sem comer um chocolate, um doce, aí quando come fala, nossa, como isso aqui é gostoso, bom demais. É aquela dopamina que vem no momento. Quando a gente consegue alguma coisa, quando aquilo é muito gostoso, tum, pum, naquele momento, aquela sensação de bem-estar, de gostoso, de, né? Aí você, tum, já naquele momento, ah, muito bom, bom demais. Pros alunos de curto prazo, eles sentem isso. Então, o curto prazo tá dentro do processo do longo prazo. O adestramento, ele acontece a longo prazo. O curto prazo, ele é paliativo. E a pessoa sempre vai precisar de você por mais tempo. Por mais que ela fale que não. Não, eu não tenho. Igual aqui, né? A gente tá aqui, tem x pessoas assistindo. Escreve pra mim quem falar que não tem nenhum problema com o cachorro. Provavelmente é mentira. se você pensar fundo mesmo, você tem problema com o seu cachorro. Ou então você não sabe qual, mas você tem. Tá? É muito difícil uma pessoa que não tenha nenhum problema com o cachorro. Nenhum problema, zero problema. Se perguntarem pra mim, Rafa, você tem problemas com a história? Tenho. Claro que eu tenho. Meu cachorro é normal. Normal. Você tem problema com o amul? Tenho. Você tem problema com a cristal? Tenho. Você tem problema com o mar? Tenho. Todo mundo tem. E a longo prazo nós vamos resolvendo. Qual que é o meu... Hoje, o meu maior problema com os meus quatro cães é o meu cachorro, o meu male não se dá bem na caixa de transporte, dentro do carro. Ele ama a caixa, mas ele não viaja. Então esse, pra mim, é o meu maior problema com os meus quatro cães hoje. Tenho outros problemas pequenos? Tenho. Nada demais, né? Mas a gente vai a longo prazo evoluindo. Essa cãe tem quatro, vai fazer quatro anos. Ela viveu um terço da vida dela, diria eu. A gente pegar pelos estudos austrárias, tem uma média de vida de 12 a 15 anos. Então vamos pôr que ela viveu um terço da vida dela. Ela ainda tem dois terços. Eu acabei o adestramento dela? Não. Pra quem é meu aluno do Manual do Cão Ideal, sabe. Eu tô sempre fazendo coisa nova com elas. E quando, às vezes, os meus alunos precisam de algo novo, ah, Rafa, preciso de algo XYZ, eu vou lá e faço com ela e mostro pra eles. é um treinamento eterno, né? O adestramento é eterno. O que acontece é que... E é até bom ser eterno, né? Porque ele vira viciante. A dopamina é viciante. Eu falo o seguinte, quando as pessoas entram pro Manual do Cão Ideal ou pra qualquer um dos meus programas de aula, que elas têm um primeiro... uma primeira dopamina, né? Uma primeira... um primeiro reforço, um primeiro deu certo, aquilo é viciante. As pessoas ficam viciadas em melhorar o comportamento do cachorro, né? Até o momento que as pessoas vão evoluindo e vão chegando e vão indo e vão fazendo, né? Primeiro elas tentam fazer igual, Rafa, quero passear igual você, você passeia com a guia amarrada ou então com a guia na ponta do dedo. Esse é o primeiro passo, né? Que as pessoas falam, quero passear igual você. Aí elas conseguem aquilo, elas falam, Rafa, agora eu quero passear de outro jeito, quero passear com o show no meio. E aí vão evoluindo e vão fazendo, tá? Então, que fique claro, o curto prazo ele é mais voltado pra uma resolução, tá? E o longo prazo ele é mais voltado pra uma prevenção. Eu faço essa mescla dentro do Manual do Com Ideal, resolução com prevenção, mas pensando sempre no longo prazo, nunca uma resolução que seja paliativa. Então, eu não utilizo de correções sem ensino, tá? Correções, e aí quando a gente fala de correções, é puxão, tranco de guia, é... borrifador, é latinha de... borrifador de água, latinha com pedrinha, jornal no chão, esfregar a cara de cachorro no xixi. Eu não uso esse tipo de técnica, né? São técnicas que são utilizadas até hoje, as pessoas ainda aceitam utilizar isso, e eu não uso isso, tá? Porque, ao meu ver, e seguindo a minha metodologia, se o seu cachorro ainda precisa disso, é porque ele não teve nenhum tipo de ensino e de processos educacionais. Então, você fica tentando fazer da correção. Quando a gente abre... Agora, a semana do comportamento canino vai acontecer semanalmente, né? Mas, quando eu abria só a semana do comportamento canino, é nítido de ver as pessoas escrevendo assim, como é que eu faço pra corrigir o meu cachorro que puxa? Como é que eu faço pra corrigir o meu cachorro que late demais? E a parada é a seguinte, como é que você corrige uma prova de matemática de um aluno que não teve aula de matemática? Tem correção? Tem, vai tirar zero. Você vai ficar corrigindo eterno. Agora, pra você usar de correção, você precisa usar de ensino. Teve ensino? Sim, teve ensino. Então, se o ensino não for... E aí, é uma das coisas que eu trago pra gente. Se o ensino não foi bem feito, tem conflito na cabeça do cachorro, ele ainda tá pensando, mas peraí, será que tá tudo certo? Se ele não entendeu, aí, aí, isso mostra que o ensino não foi bem feito e que o cachorro ainda precisa de correção. Talvez o ajuste nunca é no cachorro. O ajuste é sempre na gente. Peraí, preciso ensinar um pouco mais isso. ou então entender qual é o ponto que o cachorro travou pra ver qual é o próximo passo. É assim que o Manual do Cão Ideal funciona. Eu ensino as pessoas a entenderem os próprios cães. E aí, elas entendem a ler o cachorro e aí, elas evoluem pro próximo passo. E eu vou auxiliando. E elas vão falando, Rafa, qual que é o próximo passo? Que nem, tô com um caso do Newton, um dos cachorrinhos, né, que é, teve uma evolução gigantesca, mas ele tá com um probleminha ainda de latidos. ela chegou num ponto que ela tá precisando de mim. Então, que nem agora. Acabou a nossa live, eu vou me debulhar lá com ela, dentro da plataforma, dentro do grupo fechado, onde eu vou ajudar ela agora. Eu vou pegar e vou ajudar ela lá. Por quê? Chegou num momento que ela travou. Precisa do meu empurrão pra seguir pra frente. Tá? Eu vou vendo aqui as mensagens que vocês mandaram aqui. Vamos lá. Depois que o cão parava de fazer xixi no lugar errado, o dono lembrou que o cachorro fugia. Depois de resolvido, lembrou que também o cachorro vivia pulando nas vitas. Então, as pessoas que ficam presas, o e.a.destracão, escreveu isso aqui. Depois, é isso. Depois que o cachorro faz xixi no lugar errado, aí você fala, puta, mas tem mais uma coisinha. Aí a pessoa fala, puta, mas tem mais outra coisinha aqui. Putz, mas tem mais isso aqui. Putz, mas tem mais isso aqui. E assim vai indo, né? Tainá Lopes. Rafa, participei da semana do comportamento canino. É, na verdade, ela escreveu do comportamento animal. Aí tem que ver se foi a minha, tá? A minha chama semana do comportamento canino. Se bem que já plagiaram a minha também. E as dicas super funcionaram. Ó, ela pegou três aulinhas basiquinhas e já teve evolução. Mas por que filhotes fazem parte das necessidades no lugar certo e ainda ficam fazendo no lugar errado? Ó lá, lembra que eu falei do ensino? Talvez o ensino foi falho. O cachorro ainda não sabe fazer exatamente no lugar certo. Tá? Ainda mais o filhote. Talvez tá muito distante. Talvez o ambiente não é o ambiente pra ele. Talvez não teve uma regularização alimentar. Ontem teve uma aula, uma aula de... Uma aula ontem à noite de xixi colocou no lugar errado que foi aberta pra quem era... Pra quem não é aluno, né? Pra seguidores. E depois eu abri uma oportunidade pro Manual do Cão Ideal. Depois eu percebi que quando ele quer petisco, faz no lugar certo e vai no local onde fica o petisco. Então, tá vendo? Processo de ensino falho. O cachorro não pode funcionar só na comida, né? Que é uma das coisas que as pessoas ainda... Muitos alunos vêm falar comigo, muitos... Não alunos e viram alunos. Quando eles vêm falar comigo, falam, Rafa, meu cachorro só entende as coisas na comida. Só faz as coisas na comida. Por quê? É o curto prazo. É quando você faz um treino de curto prazo. O que é o treino de curto prazo? Precisa recompensar aquele cachorro na comida. Aí ele só trabalha com comida. Ele só entende na comida. Ele só faz o processo se tiver comida. Se você pedir, ele caga na sua cabeça. De modo de falar. Por quê? Porque foi feito a curto prazo. Quando você faz um processo a longo prazo que você ensina que aquele cachorro ele vai ser recompensado e ele tem entendimento do que que vai recompensar ele, não só a comida, ele faz por prazer, ele faz por gostar de você e não pela comida. É uma das coisas que as pessoas ficam muito presas. Tem gente que só consegue fazer treinamento com o cachorro com comida. E o cachorro que não come? E aí, como é que você faz? Não treina, né? Óbvio, comida ajuda, ajuda. Mas não é o meu Deus do céu. Existe um processo que a gente entra com comida e depois a gente vai fazendo a transição pros outros reforços. Se esse é o alimento, se é o alimento que o seu cão mais gosta. Vamos lá. Kayla. Eu acho que é Kayla. O meu cão no treinamento de passeio em casa é perfeito, mas durante o passeio ele não obedece de jeito nenhum. mesmo eu oferecendo petisco que ele mais gosta. É só ver outro cão que ele late muito. Então, vamos lá. Uma coisa é o treinamento de passeio. Outra coisa é o treinamento de foco. Se o seu cachorro não tem foco, se o seu cachorro é reativo, ele vai sempre buscar reatividade. Então, o processo de treinamento talvez esteja errado. Pra que você vai treinar o cachorro passear dentro de casa sendo que o seu principal problema é o foco. Seu cachorro não sai pra passear, ele sai pra caçar. Muitos cães não saem pra passear, saem pra caçar, pra ficar latindo pra outros cachorros, pra ficar hostilizando outros cães e as pessoas ficam tentando fazer junto com esses cachorros. Qual é... Qual é... É mais uma vez o que eu falo muito que é a tecla que eu bato eternamente. Tá vendo? É o pensamento do curto prazo. Curto prazo não vai te resolver. O junto, o cachorro vai fazer junto enquanto não tiver nenhum outro cão que seja mais interessante. O pensamento a longo prazo é um processo educacional. Como é que foi o processo de socialização, de sociabilização, de estimulação, de aproximação desse cão? Ah, Rafa, não teve. Então, não adianta você colocar comando, que seria no caso o junto, pra resolver uma coisa que não teve, que não foi feita. Precisa voltar e fazer tudo isso. Essa é a forma que eu trabalho. é assim que a gente vai evoluir. Só que não, as pessoas ficam focadas no, quero resolver isso pra ontem. Se for um cão realmente reativo, cara, você não vai resolver pra ontem. E não adianta ficar colocando comando em cão reativo. Não resolve. Na verdade, não adianta colocar comando pra problemas comportamentais. Seu cachorro fica, vamos lá, um pensamento básico, tá? Quero ver se vai subir coração. Seu cachorro fica pulando eternamente. Aí você pede pra ele sentar e quando ele senta você dá uma recompensa. Correto? Acho que sim. O que você tá recompensando? Porque ele sentou ou porque ele parou de pular? Pensando que um cachorro, pensando que o cachorro ele é muito um processo de antecipação. Tá recompensando porque ele sentou e não porque ele parou de pular. O processo educacional que eu ensino os alunos a fazer é vamos ensinar esse cachorro a não pular. Ele não pulou a gente reforça e não ele sentou a gente reforça. Porque você tá comandando um comando. Senta. Senta, apaga. Então você tá pagando o senta. Você não tá pagando o não pular. O cachorro não tem essa parada do não pular. Ah, putz, eu tô pagando o senta. Então aí quando você começa a pensar você fala nossa, faz sentido. Eu não ensino comandos pra resolução de comportamentos. E pular é um comportamento. E não, ele não precisa de um comando. O que adianta do seu cachorro saber sentar se ele não sabe se ele tem mola no pé? Ele pula muito. O que adianta do seu cachorro saber sentar se ele faz tiro no lugar errado? O que adianta do seu cachorro saber sentar, deitar, dar a pata, rolar, se ele late igual um maluco? Por quê? Processo de ensino teve. E processo educacional? Não teve. Dentro do programa de aula, dentro do manual do Com Ideal, o processo que eu faço com os alunos é um processo de longo prazo. Que é, primeiro a gente faz toda a parte educacional e depois a gente introduz comando. Por quê? O comando, ele é depois. Vocês que me seguem aqui não querem um cachorro pra show. Não querem um cachorro pra uma prova. Uma prova de BH. Existem vários tipos de prova. Mas vocês não querem um show dog. Vocês querem um cachorro que vocês possam sair passear, igual eu faço. Vocês querem um cachorro que vocês possam receber visitas, igual eu recebo. Agora na pandemia não, mas recebia. Vocês querem um cachorro que não lata, igual o meu cachorro que não late. Cara, eu tenho um pastor. Pastores tendem a latir. Eu faço live, faço aula aqui com vocês. Vocês não veem meu cachorro latindo. Meu cachorro late. Lá obvio que ela late. Ela late. Pra brincar. do nada, ela não late. Ela late pra barulho na rua. Por quê? Qual a situação? Não tenho porquê. Entendem? Então, primeiro a gente põe um processo educacional, depois a gente põe um processo de ensino. Meu método, minha forma de trabalho. Se isso conecta, se você se conecta comigo, faz sentido. Caso contrário, não. Tô vendo aqui se tem mais alguma coisa. A Tainá escreveu assim pra mim. Depois da semana do comportamento canino, não pare de assistir o vídeo, de te acompanhar por aqui e ver as dicas. É assim. Quando você viu, não dá pra desver. Tá? O seu próximo passo, Tainá, hora por hora, você vai se tornar aluna. Porque você vai começar a falar. Eu quero estar com essa galera que tá com ele. Por quê? Eu não sei, mas é difícil eu ver. Eu ainda não vi, tá? quem posta a quantidade de depoimentos que eu posto basicamente diariamente, tá? A gente até mudou um pouquinho o processo agora porque eu achei que tava começando a ficar chato, né? Então eu vou começar a fazer mais umas... contar a história, né? E não só postar o depoimento porque todo dia eu tenho mensagem e eu posso postar vídeo 365 dias por ano de depoimentos de alunos. Eu não... Pode até ter, mas eu não conheço quem faz igual. no meu processo, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Processo de retiradas de recompensa. A gente vai trocando a recompensa, cara. Até o momento que a gente não precisa mais. Óbvio que existe um passo a passo. Primeiro você vai mostrando. Na verdade a gente tem... Foi o Rafael que perguntou. Primeiro a gente tem que saber qual é a recompensa que o seu cachorro mais gosta. Tá? E depois a gente faz um processo de intermitência. Hora tem, hora não tem. Hora tem, hora não tem. Hora tem, hora não tem. Óbvio. E aí a gente vai moldando e modelando também. Tem coisa que não tem como. Tem coisa que não é... Que não tem como o seu cachorro aceitar, né? Tem gente que quer ficar pagando eternamente com voz. Tem cachorro que não gosta da voz, né? Não adianta. Tem que saber também quais são as recompensas que possam ser dadas. As pessoas ficam sempre presas a recompensas materiais, né? Sempre presas a recompensas materiais. Gente, pensem numa coisa. A maior recompensa do cachorro de vocês é estar com você. Faz sentido? A maior recompensa que o seu cachorro... Se o seu cachorro não tem isso como a maior recompensa, estar com você não é a maior recompensa pra ele, seu cachorro não tem conexão com você. Eu fiz uma vez uma pergunta na aula dos alunos do Manual do Cão Ideal. E aí eu perguntei assim pra eles. Gente, qual é o brinquedo que o seu cachorro mais gosta? E aí o pessoal saiu escrevendo bolinha, não sei o que, plástico, garrafa pet, garrafa... E aí eu respondi, o brinquedo que o seu cachorro mais gosta tem que ser o brinquedo que tá na sua mão. E não o que ele mais gosta. É o brinquedo que você vai estimular. E não o que ele vai mais gostar. Óbvio, tem um que ele gosta mais ou outro, mas qualquer um que você estimular ele tem que gostar muito mais. Porque é aquilo que tá com você. E quando você entende, quando a gente entende esse processo de o que tá comigo, quando o seu cachorro entende o processo do o que tá com ele é o que é legal, cara, você pode dar até pedra pro seu cachorro. Cara, quantas vezes eu não ponho o vídeo da Scully pegando um galho no meio da rua que eu estimulo o galho e falo, pega aí ela, pega e sai com o galho na boca. É que não dura muito, ela quebra, mas ela vai andando com o negócio. Depois eu entrei no meu Instagram, tem uma foto bem bonita dela, uma foto que eu tô com ela na piscina. Eu fui participar de um evento com empreendedores digitais e aí uma das minhas coisas no meio do processo foi o seguinte, eu falei, galera, posso levar meu cachorro? e aí o cara que tava organizando falou, pode, tipo assim, eu acho que ele falou pode meio com medo, né, mas é óbvio, ele sabia quem eu era, pô, o Rafa, o Rafa é dessa cachorra, se ele vai trazer o cachorro dele, o cachorro dele não vai ficar causando, a gente vai estar em um evento aqui, vai, tava numa casa, né, os caras dando palestra, tal, tudo bem que era bem descontraído, mas, pô, mostrando slide lá, fazendo desenho e tal, e aí eu falei, galera, posso levar meu cachorro? E aí o cara que tava organizando falou, pode, né, o Thomas falou, pode, pode trazer, Rafa, e quando eu levei ela, os caras falaram, caramba, caramba, mano, e uma das fotos, por que que tô falando isso aqui, uma das fotos, a gente foi andar de barco, e, e aí tinha um galho no meio do, do caminho, de um lugar pro outro, e aí eu peguei o galho e comecei a brincar com o galho, aí os caras, caramba, mano, o cachorro, o cachorro do Rafa gosta até de brincar com o galho, né, o que você dá pra ele, ele brinca com pedra, ele brinca com água, ele brinca com qualquer coisa, por que? É o que tá comigo, aí entra lá, depois que a gente acabar a live, entra lá no meu Instagram, e vai ver essa foto, escreve, e aí se você for lá mesmo olhar essa foto, é uma foto que eu tô com ela na piscina, ela é uma foto carrossel, tem várias, tem várias outras fotos, e aí tem uma que ela tá com o galho na boca, bem bonita a foto, depois escreve que você foi lá, tá, ah, Rafa, assisti a live e vim ver a foto, aí eu vou saber que é você, que vocês estavam me vendo aqui, tá bom? Ó, Janaína, iniciei o MCI na segunda, e com as dicas, minha cachorrinha já está começando a evoluir, saio de casa, e quando retorno, não tem mais destruição e tapete como antes, depoimento na live aqui ao vivo, Jana, vou fazer o seguinte, tá, eu vou até printar aqui, porque isso aqui eu posso usar depois, fiz um print aqui, tá, Jana? muito obrigado pelo seu depoimento na live, se alguém tem alguma dúvida, vai falar diretamente com a Jana, não precisa falar comigo não, fala diretamente com ela, muito obrigado, Jana? deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, com as dicas de parada mordida, já deram certo, foi a Tainá que escreveu, já me marcou em várias dicas, isso que ela está só com dicas, imagina a hora que ela entrar no programa, cães podem ficar com traumas, foi, Maurício Moreira, cães podem ficar com traumas, por brigas, podem, claro, quem apanha nunca esquece, lembre-se sempre disso, e aquele cachorro, ele vai fazer associações, sempre ao acontecido, cachorro tem trauma de veterinário, cachorro tem trauma de banho, cachorro tem trauma de pet shop, por quê? Porque as associações, não são legais, por que o cachorro tem trauma de veterinário? Por quê? Sempre que ele vai no veterinário, ele toma uma agulhada, e aí ele pode ter um trauma, o que é uma agulhada? Toma uma vacina, coisa do tipo, são poucas as pessoas, são poucas, muito poucas as pessoas, que levam seus cães passear no veterinário, qual é a associação, de levar o seu cachorro passear no veterinário? Você está passeando, chegou lá no veterinário, ele vai descer, vai falar com o seu cachorro, vai passar a mão nele, e você vai embora, você associa coisas boas, ao seu cachorro, você associa aquele ambiente, da veterinária, ao seu cachorro, você associa, o cheiro do local, ao seu cachorro, pet shop, as pessoas só levam, o cachorro no pet shop para tomar banho, gente, banho no cachorro, é estressante, o cachorro não gosta de tomar banho, é um ou outro que vai gostar, a maioria deles não gosta de tomar banho, não é natural para o cachorro tomar banho, se você pegar em qualquer estudo aí, qualquer coisa que fala de cães primitivos, o cachorro não toma banho, não existe isso, consegue entender? Então, não é legal para o cachorro, ir toda semana tomar banho, e tosador, banhista, groomer, fica louco comigo que eu falo essas coisas, eu estou aqui para falar o que tem que ser falado, não para falar o que vocês querem ouvir, ponto, tosador, banhista, quer me matar, quando eu falo isso, gente, não faz nenhum sentido, nenhum sentido, o cachorro não gosta, e aí qual que é a associação? só leva no pet para dar banho, leva no pet para o cachorro brincar com a recepcionista, leva no pet para o cachorro, geralmente o pet tem sempre um bifinho lá na frente, pelo menos os pets aqui que eu conheço aqui de São Paulo, o pet tem sempre alguma coisa legal lá, porque eles fazem um processo legal, porque eles precisam cativar você e cativar o seu cachorro, se o seu cachorro gosta de ir lá, fica mais fácil o processo, mas você está passeando com o seu cachorro, primeiro, as pessoas nem levam o cachorro para passear, são muito poucos os que levam, real, todos os dias, igual eu faço, os meus alunos fazem, tenho certeza disso, mas são muito poucos os que levam, leva o seu cachorro na frente do pet, chama a menina da recepção, pede para fazer carinho no seu cachorro, leva o seu cachorro na frente do pet, entra no seu cachorro, entra dentro do pet, pede para o banhista, para o tosador, que estiver de folga, ou que não estiver atendendo lá naquele momento, fazer um carinho no seu cachorro, dar um petisco para o seu cachorro, gere associações positivas para o seu cachorro, e não simplesmente quando você vem aqui, a gente coloca em cima dessa mesa, em cima dessa mesa você vai tomar banho, em cima dessa mesa eu vou esfregar você, em cima dessa mesa, em cima dessa mesa eu vou fazer o secador, em cima dessa mesa eu vou usar a máquina, isso não é legal, e aí às vezes perguntam para mim, Rafa, o que você fala que você gosta de fazer a parte de banho e tosa dos seus cães? Gente, eu só uso banho e tosa de pet, e do pet aonde eu conheço, aonde eu tenho contato com as pessoas, aonde eu passo basicamente na frente todos os dias, é muito raro eu levar a escolha lá, mas quando eu preciso eu o levo sempre no mesmo lugar, e o porquê que eu gosto tanto de fazer, porque eu gosto de tocar no meu cachorro, em todos os meus cachorros, eu gosto de ver aonde, cara, meus cachorros, os três tirando a escolha, eles moram no sítio, então, meu, o sítio é a raiz, velho, o cachorro vira e mexe tem um arranhão aqui, vira e mexe tem um negócio acular, tem uma casquinha aqui, tem isso aqui, aqui, acular, eu gosto de tocar nos meus cachorros, eu encontro as coisas nos meus cachorros, eu gosto de ver qual que é a sensibilidade, quanto que os meus cachorros estão me aceitando, isso é um processo também, o cachorro de vocês aceita que vocês toquem nas quatro patas deles? se o seu cachorro não aceita que você toque nas quatro patas, como é que ele vai aceitar que o tosador urbanista que ele vê a cada 15 dias, toque? faz sentido isso pra vocês, vai lá? né? tem coisas que não fazem muito sentido, se o tosador urbanista toca, beleza, tem cachorro que não aceita que toque na genital, isso era uma coisa inadmissível pra mim, cara, se qualquer coisa que aconteça, eu preciso tocar no meu cachorro, ele não aceita que eu toque nele, ele acabou, ele vai, como é que ele vai? aí tem que sedar o cachorro, pra que um profissional toque no meu cachorro, um veterinário, o tosador, o urbanista, toca você no seu cachorro, né? eu tenho, por isso que eu gosto muito de eu fazer o negócio, por que que você faz? porque eu gosto de fazer, tá? e eu gosto de tocar nos meus cachorros, a Tainá escreveu que tá trocando aqui, petisco por carinho, ó, o Victor escreveu, eu iniciei o MCI há pouco tempo, estamos aprendendo e melhorando dia após dia, e como você falou, às vezes aparecem problemas que nem sabíamos que existia, mas, mas passo a passo vamos resolvendo, todos que vi, mais um depoimento dentro de uma live, valeu mano, tamo junto, muito obrigado, vou printar também aqui, tá? ó, em uma live, dois depoimentos, acho que tá bom, tô ficando bom nesse negócio aqui, acho que já dá pra treinar umas pessoas, mas é bem isso mesmo cara, a gente não vê os nossos problemas, a gente não acha os nossos problemas, a gente fica preso ao que é mais incômodo, né? e geralmente o que é mais incômodo? ou o latido, ou a mordida, ou o xixi, ou pra quem tem, pra quem tem filhote, geralmente a brincadeira de mordida, é o que tá me incomodando mais, e as coisas vão passando, e você não vai vendo, vai passando e não vai vendo, até que você fique igual a minha mãe, vivendo 17 anos com um problema, alguém podia ter ajudado ela? alguém podia ter ajudado ela, ela foi atrás? não, não foi atrás, uma outra coisa, até por eu, a Anny tá grávida, a gente tá fazendo, eu comprei um curso online, pra fazer, né? sobre bebê, pra dormir, né? já fiz propaganda desse curso diversas vezes, não vou fazer mais não também, mas eu acho que tem que fazer, coisa que é boa, tem que fazer, chama Bebê Dorminhoco, da Carlinha, cara, o curso é muito bom, e eu comprei, porque eu falei, as pessoas vivem uma vida que não precisa viver, as pessoas vivem um problema com uma criança que não precisa viver, é só elas saberem o que fazer, prevenirem o que fazer, as pessoas não fazem isso, por quê? todo mundo, não tem uma pessoa que vem falar com a Anny, que não fala assim agora pra ela, meu, aproveita pra dormir, que você não vai dormir nunca mais, da onde isso, gente? Puta mentira, vai dormir, vai dormir, a gente vai fazer o processo correto, as pessoas fazem associações erradas com as crianças, só dorme no colo, só dorme no carrinho, só pode ir pro berço depois de X anos, foi? isso é tudo fake news, que a galera sai falando aí, é gente que não teve estudo, que não teve aprendizado, que não passou por nada de ensinamento, e teve filho, e foi empurrando com a barriga e foi vivendo, e aí só tem trauma, e hoje com cachorro é igual, todos esses grupos, eu tenho vários grupos de, de WhatsApp, na verdade vários não, que eu vou saindo, também não aguento não, mas eu tenho um grupo que eu sempre, um grupo que eu fico, que é o grupo dos pastores australianos, e é tudo igual lá, eles ficam trocando informação entre eles, eu tô lá dentro, e eles ficam trocando informação entre eles, de adestramento, aí daqui a pouco alguém fala assim, gente, o Rafa tá aqui, pergunta pra ele, mas entre eles, e aí eles ficam buscando coisas, que são ciclos, as pessoas vivem no ciclo, no ciclo ruim, gostam de viver no ciclo ruim, e aí de novo, eles ficam buscando processos de curto prazo, buscando coisas a curto prazo, como é que eu resolvo isso aqui? Às vezes tá com filhote, filhote tá com três meses, brincadeira de mordida, filhote vai morder, vai brincar de morder, não é resolver, é remodelar, e aí você joga pra frente aquele negócio, tem que resolver isso aqui pra ontem, cachorros que mordem são agressivos, eu nunca vi um cachorro agressivo como esse daqui, filhote brinca de morder, filhote não brinca de xadrez, filhote não brinca de boneca, fêmeas, filhote não brinca de jogo de dardo, filhote brinca de morder, básico, fácil, tem jeito gente, o que que pode ser mordido? Aí é outros mil e quinhentos, aí é outro processo, só que a pessoa quer o curto prazo, pensa que aquele filhote, ele vai crescer, ele vai viver 15 anos, que 12 a 15 anos, é a média de vida de um cachorro, de um pastor australiano, então você tem de 12 a 15 anos pra trabalhar aquilo, por que que você quer trabalhar aquilo pra ontem? Você não vai ter resultado pra ontem, é gradativamente, evoluindo, um dia após o outro, e vamos seguindo, beleza? Top adestramento, mandou só dois olhinhos aqui, geek, às vezes esse cara deve estar falando, esse cara está falando tanta coisa, ó, Leti Souza, comecei a passear depois do Manual do Cão Ideal, depois que entrei pro MCI, muito bom Leti, espero que você introduzasse pro resto da sua vida, e aí vai chegar um momento, olha como o negócio é a longo prazo, vai chegar um momento que vocês vão começar a falar, Rafa, fiz um passeio de 10km igual a você, é muito bom, isso é evolução, você vai evoluindo, e vai chegar um momento que o dia que você não for passear, você vai se cobrar por isso, vai falar, caramba mano, não consegui, não fui passear, aí você fala, puta que merda, eu me cobro, quando eu não vou, e eu sou igual a vocês, tá gente? Às vezes eu não consigo ir, e tá tudo bem, eu faço o máximo que eu posso, Gabriel Magalhães, minha cachorra quando vai tomar banho, colocamos ela no colo da recepcionista, ela faz xixi e cocô, olha lá, Gabriel, pode ser que é só o processo de ir tomar banho, é sempre que ela vai tomar banho, você leva ela passear lá, e precisa colocar ela no colo, uma outra coisa, por que ela não vai entrar no chão? Olha a associação, por que ela não pisa no chão? Eu não sei qual é a sua cachorra, e qual foi os processos de socialização, e socialização que ela fez, que ela passou, mas o porquê, essa pergunta que eu te faço, por que você tem que colocar ela no colo? Leva ela na coleira, dá guia pra pessoa, faz a pessoa fazer um carinho, volta com ela e vai pra casa, associações positivas. a Prima e a Luna falou, faz sentido. Ó, meu Blue Healer nunca, o Rodrigo, o Roger falou aqui, meu Blue Healer, meu Blue Healer, nunca foi tomar banho no pet, porque ele só toma banho no chuveiro, nem na mangueira, e nem na bacia, só no chuveiro. Se tá bom pra você, cara, tudo bem. Quem sou eu que vou falar que tá errado? No sítio, como eu tenho hospedagem no sítio, eu tive que montar uma parada, né, então eu montei, eu comprei uma mesa de tosa, eu não faço tosa, só faço a secagem, tá, mas eu comprei uma mesa de tosa, que é pra tosa e secagem, e eu montei um tanque, né, que é pra cachorro, que é igual aqueles de pet shop mesmo, que fica na altura, o cachorro fica bem alto, não dói o ombro, e a gente tem um chuveirinho específico de água quente, tudo certinho, é igual um pet shop mesmo. Ó, três depoimentos, ó, a gente vai ficar batendo, eu vou começar a fazer recorde, mais um depoimento, depois que entrei no Manual do Cão Ideal, consigo andar com a minha cachorra, sem ficar pisando em poças de xixi, mais um depoimento, três depoimentos, eu vou começar a fazer essa brincadeira aqui, hein, galera. Ó, vocês estão, aluno que entrar, tem que botar depois, caramba, gente, três depoimentos numa live só, bom demais. Já aconteceu comigo? É, não dá pra saber o que que é, foi a Siana, escreveu, a Dara ama passear e tem muita energia, não consigo ficar um dia sem passear, eu também não consigo, né, qual a idade pra começar o adestramento? Estou com um borde de 40 dias, já devia ter começado. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no YouTube. Acho que não. Beleza, galera? Então, eu acho que estamos, meio que aqui, tudo certo, né? Bom, caso vocês queiram fazer parte, eu não tenho nem como não fazer um, um seed aqui, né, uma venda aqui, não tem nem como, né? Teve tanto depoimento, que eu preciso fazer uma venda aqui, caso vocês queiram entrar pra algum dos meus programas de aulas, ou o Manual do Cão Ideal, ou o Profissão Adestrador, que é mais voltado pra adestrador, aonde, além dos processos de educação, de ensino, que eu uso, né, as minhas técnicas, eu ensino eles a fazerem marketing também, né, pra aumentarem os seus clientes, aumentarem os seus ganhos, aumentarem e reterem os seus clientes, né, pra pessoas, pra adestradores. Então, tem o link lá na minha bio, pra quem tá me vendo pelo YouTube, tem o link também no YouTube, é só você entrar lá, e qualquer coisa pode me mandar um direct, e eu converso com vocês, assistam o que vocês tiverem aí, tá? Minha filhote, ó, eu entro mais uma pergunta aqui, Laís, minha filhote vira lata, tomou três banhos até agora em casa, ela ficou mais ou menos de boa no primeiro, mas agora já está um pouquinho mais difícil dela ficar tranquila no banho, já tentei brinquedo, brinquedo, mas ela fica tensa quando a água vai pegando no corpo todo. Então, tá vendo? Eu tenho um, não sei se vocês já viram lá, depois entrem lá no meu site, vai ter lá a hospedagem, tem uma foto lá, que mostra, uma piscina, que eu fiz pros cachorros, ela não é funda não, tá, mas ela é uma piscina, que ela é assim, ó, então, ó, o cachorro, ele vai entrando até o limite dele, e eu não vou forçando, entende que aqui, ó, ele vai descendo e a água vai ficando mais alta, tá, com banho, o ideal é que seja assim também, você vai começando e depois você vai subindo, pra até onde o cachorro vai aceitando, tem um monte de vídeo meu aí, eu não sei se está no YouTube, no Instagram, não sei aonde que está, a Scully comendo enquanto eu seco ela, é um processo que acontece, a Scully brincando dentro da, da banheira lá, da bacia, não é bacia, não é banheira, não sei como chama, a Scully brincando lá em cima, sem que a gente esteja dando banho, entende? Quanto mais associações positivas, melhor, tá, rafaleixo.com.br, meu site, tem um monte de coisa lá, tá bom? E se você quiser entrar, pros meus programas de aula, é só você entrar na minha bio, que é, rafaaleixo.blogline, acabou a live, entra na minha bio, vai lá, e entra aqui no manual do canal, pro profissional adestrador, você será muito bem-vindo, beleza galera? Eu acho que eu fico por aqui, queria agradecer a todos vocês, essa live foi mais uma live do Desconstruindo, façam o seguinte, qual é o tema, qual tema vocês gostariam de receber, ou que eu fizesse uma live, pra semana que vem do Desconstruindo, tá? Quinta-feira, às 15h55. O Henrico provavelmente já vai estar aqui, ele tá pra nascer, hoje, amanhã, sábado, no domingo, eu ainda não sei, mas logo, logo ele vai estar aqui. Beleza galera? Vamos fazer aquele printão bonito, então, bora fazer um print, ó, pai de cachorro também é pai, tamo aqui, então façam o print aí, e postem, pra nossa, não postem no Instagram, que eu vou repostar todo mundo que participou do Desconstruindo, valeu? Tamo junto, e é só o começo. Fui galera, façam o print aí, print, 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 eu tenho que ficar assim bastante? Parece que travou, mas não travou não. Vamos lá, bons temas, hein? Latidos excessivos, de sensibilização, latidos excessivos, pode entrar no Café com Rafa, tá? Aqui a gente vai falar sobre desconstrução, o que é Desconstruindo? Curto versus o longo prazo, tá? Outro dia eu falei sobre, queria ver se eu falo um pouquinho sobre algumas coisas que os adestradores tem problema aí com seus clientes. Tá? Café com Rafa de segunda-feira, viu gente? Segunda-feira, que hora que é mesmo? 7h57, 7h57 da manhã, Café com Rafa, outra live que eu faço. Beleza? Façam o print aí, e postem. Gente, chegamos ao fim, e essa foi a nossa live de quinta-feira às 15h55. Valeu, fui! Fui!